Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano e iniciamos agora o programa Radar, sexta-feira, 13 do 10 de 2023, 11 horas e 22 minutos. Temos tempo nublado lá fora, 18 graus. Eu desejo um excelente pregão a todos. Queridos, quem quiser entrar no nosso grupo de Telegram, além do link estar na descrição dos vídeos e também na bio do nosso Instagram, na home do YouTube também temos aqui o canal do Telegram gratuito até os 126 mil pontos com bastante conteúdo. Acho que vocês podem aprender, desenvolver a cada dia as suas habilidades, absorver conhecimento como investidores. Lá eu compartilho 21 anos de experiência na renda variável, comecei em outubro de 2002. Racional do YouTube falando em compra, nesse momento, a gente tem no ano mais de 90% de acerto dos racionais, tanto no YouTube quanto no Telegram, Instagram, mas o principal mesmo é no YouTube, que eu mostro detalhadamente os gráficos. E no diário, a gente percebe o teste das médias, as quais foram respeitadas. Então, acho que deve sair dessa região de 116,730. Durante a gravação, vamos colocar aí 117,20, 117,030, 300 pontos, um racional curto. E uma vez cumprido, eu projetarei o racional até o fim do pregão. Temos no gráfico intraday um canal, então o natural é que ainda hoje a parte alta desse canal de baixa seja testada. E quando a gente trabalha aqui na tela com 60 minutos, a gente pode considerar o Mastro Bandeira em formação. Muito bem, uma vez feita a introdução, então eu vou prestigiar nossos amigos e amigas do YouTube. Nós já fizemos hoje informe cenário, estudo na abertura de mercado, reader, panorama, informe fechado do pessoal da imersão. E mais tarde, no final da tarde, à noite, nós teremos os blocos do clique e também stories lá no Instagram. Nosso amigo Thiago deixou o like 62 e ele comentou o seguinte aqui. Professor Wagner, você demonstra ser muito inteligente e não é à toa que é bem sucedido na vida. Muito obrigado, querido. Tem um vídeo no YouTube com o título Veja Nesse Exemplo Como Funciona o Socialismo. Pode comentar o vídeo? Eu vou assistir depois e aí eu comento sim. Desculpe-me fugir um pouco do assunto Bolsa de Valores. Meu ponto de vista não é entender como gostarmos mundo afora. Não entenda porque educação é a única arma que salva. Maravilha, eu vou ver o vídeo e na segunda-feira eu vou comentar sim. Thiago, eu sou um professor. Quando me perguntam, nosso querido amigo Eduardo Fraga é sempre muito gentil, deixando boa noite e bom descanso. Querido amigo Mário também, grande mestre, boa tarde. Faz um tempinho que eu não passo por aqui. Sua presença é importante, seja sempre muito bem-vindo. Querido, forte abraço, estamos sempre juntos. E eu prezo muito pela educação. Inclusive eu sempre falo que vocês devem fazer quantas faculdades puderem, lerem a maior quantidade de livros possível, estudarem idiomas, fazerem pós-graduações, MBA, especializações, tudo aquilo que puder agregar na sua cultura. Tem uma corrente no mercado financeiro que diz que não, que você tem que ser folgado, preguiçoso, porque a Bolsa paga tudo. Isso é uma grande ilusão, um erro na minha concepção. Então, como professor, eu sou pró-cultura. Quando me perguntam a minha profissão, eu não falo que eu sou construtor civil, que eu trabalho no mercado imobiliário, que eu sou empresário, que eu sou investidor. Eu falo que eu sou professor, com muito orgulho. Então, eu vou assistir e vou comentar. A educação salva, Thiago. Ela liberta. O maior exemplo de sucesso com base na educação é a Coreia do Sul. Existem outros, claro, mas na Coreia do Sul houve uma revolução, em um tempo razoável, mas uma revolução do país, simplesmente com base na educação. Então, é o que eu tomo sempre como um exemplo prático, ilustrativo, daquilo que eu trago para os nossos queridos amigos. O Mário comentou o seguinte, já que estou de volta, eu vou fazer uma pequena brincadeira. Perfeito. Tal como o Silvio Santos e o mestre usam, por exemplo, 25,50. Exato. Pois bem, cheguei em Petrópolis, na padaria, e falei para a moça do caixa após as compras, e disse que preciso pagar 25,50. Ela me cobrou 75. É mole, é. Hoje em dia, muitas vezes a gente tem aquela história, né? Compre no comércio local e coisas do gênero. Mas nem sempre as pessoas estão preparadas, com boa vontade, principalmente com foco e atenção para nos atender. Não é uma crítica, né? Mas eu acho que você fazer seu trabalho de forma atenta, da melhor forma possível, é muito válido. Eu ensino os meus filhos para que seja dessa forma. Por mais simples e humilde que seja o seu trabalho, tem que fazer com muito afim. Muitas vezes a gente está conversando com as pessoas, principalmente no comércio, elas estão no celular. Quer dizer, é uma dispersão muito grande, né? Então, eu acho que uma vez eu vi o Joaquim Levy, que é um dos gênios do mercado financeiro no Brasil, tanto que ele está onde está, não é à toa. Ele tentou ajudar o governo Dilma, mas aí a Dilma não o deixava trabalhar. O Joaquim Levy está no mesmo nível ali do André Esteves, Roberto Lee, gênios do mercado, Marcos Lisboa. E ele comentou que a melhor forma de você se expressar como cidadão é fazendo o seu trabalho da melhor forma possível. Ontem eu fui na padaria com alguns amigos, com a minha família também, e aí tinha uns bichinhos pendurados no teto no dia das crianças. E o atendente falou que era brinde, então as crianças pegaram. Aí depois custava R$ 49,90, aí eu paguei e tudo. Mas por ser uma pessoa de bem, que não gosta do conflito, se alguém encrenqueira, eu ia levar o bichinho de graça. E poxa, o teto estava cheio, a gente estávamos lá já à noite, né? Então quer dizer, uma falta de preparo, de foco. Nós não exigimos o bichinho de graça porque não faz parte do nosso caráter, somos pessoas honestas e de bem. Mas alguém poderia fazê-lo, gerando um grande tumulto por uma falta de foco, atenção e preparo. Então façamos o nosso trabalho da melhor forma possível sempre. Melhor maneira de nos expressarmos como cidadãos. Então, queridos, três situações. Primeiro, para quem tem capital extra nos Estados Unidos, eu adiantei o assunto ontem e houve o comando hoje Amazon. na ponta compradora. Então é mais um ativo na nossa carteira. Então nós temos aqui um fundo mais alto do que o anterior, padrão da alavanca. Há um eixo de W rompido ou cabeça de pivô, porque é fundo, topo, fundo. Nesse caso, ambas as figuras se fazem presentes. Então foi rompida a região de R$ 130,47 e tem alvo R$ 145,86. Esse gap está puxando o preço. As médias estão prestes a cruzarem-se em modo compra. E aqui no Brasil, comando de hoje, Arezzo. Eu já tinha adiantado. Eu entendo que Arezzo está desenhando topos e fundos ascendentes. Ascendentes tem um canal de alta em formação. A gente pega o ativo dando bobeira, caindo 2,5%. Como hoje, eu entendo que é uma oportunidade de compra. Provável formação de pivô, que será confirmado acima de R$ 6,807. Além disso, nós rolamos o milho. Encerramos a nossa compra no CCM X de X do 23. Agora, a nossa compra está no CCM F24. Então, tem um mastro bandeira, uma resistência intermediária a R$ 67. Deve buscar logo menos R$ 70,60, mas eu acho que vai bem além. Eu não duvido que o milho, nas próximas semanas, atinja R$ 85,00. Alguma coisa perto disso. Tem gap para puxar preço e tudo. Acho que é uma boa posição para fazer dinheiro nesse último trimestre. Então, esses foram os principais destaques. Falemos também dos ativos que divulgaram seus balanços nesta sexta-feira nos Estados Unidos. No Brasil, começará dia 24. Então, o CIT divulgou balanço. Está materializando uma simetria praticamente no alvo. Destaque para o seguinte movimento. Uma vez rompido, R$ 43,44, projeta R$ 49,00. Então, o CIT foi um caso. JP Morgan também divulgou seus números trimestrais. Subindo 3,11 em uma região de resistência que agora é suporte. Então, os bancos americanos em alta. É uma das minhas teorias de alguns dias atrás. E ela está se fazendo material. Ok. Então, o JP Morgan divulgou seus números. O Wells Fargo. Também reagindo com forte alta ao balanço. Então, a minha teoria de alta para os bancos americanos, ela vai se provando mais um acerto, sem falsa modéstia. Nós tivemos BlackRock. Deixa eu ver. Acho que é BLK, né? O título. Exato. BlackRock também divulgou seus números, marcando um fundo duplo. Para quem tem mais capital extra ainda, acho que seria uma oportunidade. Não vai ser um comando oficial, mas me parece uma ótima alternativa. E nós tivemos UnitedHealth. Já estava em uma tendência de alta forte. Eu, particularmente, quando eu estou em um ativo, sai um balanço e você vai fazer esse tipo de movimento, eu gosto de colocar Stop. O meu seria abaixo desse topo anterior. 530,45 eu colocaria 530. Ou realizaria já parte do lucro. Ok? Então, os balanços americanos estudamos todos os números. E assim seguimos. Então, vamos lá. Falamos do milho aqui na nossa tela DI1F25. Movimento absolutamente esperado. Quer dizer, veio num topo anterior, está repicando. O teste da média e assimetria em 10,760 era o cenário mais óbvio. Materializou. Abriu uma boa venda aqui para quem opera. No caso do mini dólar, também repicando após testar a média de 21. Vamos esperar. De repente, movimento exótico para tentar encaixar uma venda. A gente quase entrou por muito pouco a 5237. A máxima foi 5237. A máxima foi 5237. A nossa ordem estava 5238. Ah, podíamos ter entrado a mercado? Podíamos. Algumas vezes a gente faz, mas dessa vez não encaixou. Simples assim. No caso do IBOV, vamos ver o desempenho no semanal. No semanal está subindo 2,25 nesse momento. Acima do topo anterior, respeitou retração 50% de Fibonacci. A ideia é que vá até a parte alta desse canal de baixa. Então, eu entendo que nós teremos teste dos 120 mil pontos na próxima semana, que é essa região. 119,780. A máxima marcada dia 15 de setembro. Eu vou trabalhar mais alguns dias com essas retrações de Fibonacci. Depois eu apago. Então, a parte alta do canal de baixa, os 120 mil pontos, são alvos para a próxima semana. Percebam que está consolidando acima 116,899. Está levemente abaixo, mas com sombras aqui, médias cruzadas em modo compra. Casas Bahia, a gente está acompanhando o case. Vamos ver o índice de consumo disparando, os seus pares, como é que ela se comporta. Por enquanto, mantemos a compra inalterada, uma operação para o fim do ano. E o Ibovespa em dólares mantém-se acima da média de 21. É um bom sinal. Parte alta, esse alargamento é um alvo. Vai para o início de novembro, provavelmente. Final de outubro tem gap para puxar preço. Talvez antes. E o BOVA11, para quem temia, há uma queda de 2, 3% hoje em razão do EWZ. Eu expliquei que o dólar, que o EWZ é inversamente proporcional ao dólar, que tinha muito ruído, distorção e que eu acreditava numa leve queda hoje de manhã. E conseguimos interpretar o movimento de forma serena. E o SMOL11, no meu entendimento, uma grande oportunidade, porque nós tivemos uma reação, agora um recuo para formar pivô. Na verdade, aqui nós temos duas situações. Primeiro, queridos, um fundo. Está muito claro aqui, eu vou deixar um... Colocar um roxo aqui. Então nós temos um fundo. Daqui eu vou apagar. Então aqui fica muito claro um fundo-topo-fundo. Mas, eu consigo também entender como um ombro, cabeça-ombro invertido. Então eu tenho ambas as figuras. Ombro, cabeça-ombro invertido e pivô de alta no SMOL11. Índice de consumo. Índice de consumo. A mesma configuração. Então eu tenho um fundo-topo-fundo e tenho também um ombro, cabeça-ombro invertido. Índice de energia. A mesma situação. Então os astros, eles estão alinhados. Fundo, topo, fundo. Ombro, cabeça-ombro invertido. E FNC. Aí já não tem a mesma configuração porque ele já está desenvolvendo a simetria em W, inclusive rompendo a linha alta de uma cunha. Então isso projeta ganhos para o curto prazo. O índice de materiais subindo na esteira principalmente do petróleo. Está deixando o fundo anterior para trás, 5528. Sinal importante. Rompendo a média simetria em U. Não é bem um V aqui, ele é mais arredondado. Então simetria em U, 565093. Temos o índice do setor imobiliário. Também a ideia do fundo, topo, fundo. Do ombro, cabeça-ombro invertido. E aí os ativos. B13, SA13. Eu não sou um grande fã da ação como eu comento, mas eu acho que nesses níveis para quem é um simpatizante da mesma, como diria o poeta, é uma situação de oportunidade. Banco do Brasil deve ter uma trajetória bem altista até o fim do ano. Um ativo de guarda que deve superar a renda fixa nesse último trimestre. Bradesco entendo como uma rara oportunidade. Médias cruzadas em modo compra. Um provável rompimento de 14,74 na próxima semana deve acelerar o processo de alta desse ativo. Hoje a baixa liquidez no Brasil descola os bancos nacionais dos americanos, mas isso deve, digamos assim, haver um ajuste positivo na próxima semana. Então, esses bancos são todos oportunidades. Minha preferência é a Bradesco, mas Banco do Brasil também está muito bom. Comitube deve seguir um movimento de alta bastante imponente. E Petrobras, nova marcação de máxima histórica em razão do petróleo ter disparado e não tem nenhum sinal de topo consistente, alguma coisa que preocupe. Sambi11 corrigindo depois da forte escalada. Essa ação eu colocaria o lucro no bolso. Eu prefiro Itube e Bradesco do que Santander no momento. Por aquela questão jurídica que vocês conhecem do STF, vale prestes a detonar aqui um pequeno triângulo cuja projeção no curto prazo seria R$70,05. DXY dólar contra uma cesta de moedas uma barra de ignição, mas ao mesmo tempo tem um ombro cabeça a ombro, vamos ver se vai desenvolver. E o MME que mede fluxo para mercados emergentes, ele tem uma configuração parecida com alguns astros aqui no Brasil. Então tem o fundo topo fundo e tem também a ideia do ombro cabeça a ombro invertido. Falando das bolsas na Europa, velho mundo na tela índice DAX. Uma correção que provavelmente mira o gap, mas eu não acredito por exemplo que ela funde até essas mínimas recentes. A mesma ideia que eu tenho para Paris. No índice DAX não fica tão claro, mas por exemplo Paris, ela passa uma ideia também de ombro cabeça a ombro invertido e de pivô de alta. assim como alguns astros aqui no Brasil. Os astros são os índices que eu trabalho. É uma nomenclatura da nossa metodologia. E no Reino Unido eu entendo esse movimento como um astro bandeira. Vamos ver se eu anotei alguma coisa aqui para falar de forma coletiva. Eu acho que não. Foi a entrada em Arezzo aqui no Brasil, Amazon lá fora. Eu tinha adiantado ontem, rolagem do milho. A gente trabalha sempre com tudo certinho, organizado. Acho que é assim que tem que ser, né? Sempre com serenidade, com planejamento. Estou muito otimista que a gente vai fazer dinheiro nesse último trimestre. Começar bem em 2024. Não, acho que tudo que eu anotei está feito. Maravilha. EWZ, ETF brasileiro é negociado em Nova York. Também tem aqui a ideia do ombro-cabeção bem invertido. Neckline fica bem evidente. Nós temos o VIX. Nós tínhamos um racional do VIX de venda a 20 para zerar aqui no topo anterior e a 15,69 bingo. Mais de 4 dólares de racional correto. A simetrinha apontava 15,83. Então, quem realizou lucro, maravilha, porque agora já está subindo de novo. Então, fomos bem nesse racional interpretando o movimento. E o Dow Jones também tem o ombro-cabeção bem invertido. Que interessante, né? Tanto aqui no Brasil quanto fora. a gente tem figuras praticamente alinhadas. Aqui está a neckline. O S&P já tem um desenho um pouco diferente, assemelha-se a um mastro-bandeira. E o índice de tecnologia NASA, que também se assemelha um pouco mais a um mastro-bandeira. Houve um padrão da alavanca há alguns dias atrás. E aí chegamos nos títulos americanos de 10 anos que estão em queda, o que é um bom sinal. Houve um pullback até o eixo do M e agora está caindo. O interessante é que perca 4,532 na próxima semana. Aí mira o topo anterior 4,362. O petróleo em alta caso rompa 87,24 nós teremos um pivô no WTI e o branch está rompendo a 88,95 um pivô de alta então rompendo média 21. Movimento interessante e já com data de segunda-feira o minério respeita que a média de 5 provavelmente romperá a média de 21 e alcançará 118,90 na próxima semana. Para finalizar bolsa de Xangai parece que ainda está no feriado dormindo eu entendo como uma acumulação para um movimento mais forte estímulos chineses no radar e a bolsa de Xangai de Xangai não de Tóquio no Japão uma semana fortemente autista subindo 4,26 uma aula de análise técnica caiu com com esse sinal rompimento falso de 33,322 e um bebê abandonado de topo respeitou a linha de retorno e agora deve voltar a essa região cumprindo plenamente uma simetria em V querido está entregue ou no período da tarde ou à noite eu farei colocaria alguns stories ou até antes disso e também os blocos do programa clique um forte abraço a todos muito grato pela sua atenção